E aí Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui Antônio e José trazendo mais algumas notícias para vocês. Pessoal, na manhã de hoje, dia 16, um caminhão desgovernado, possivelmente sem freios, ele tombou sobre um automóvel e invadiu uma loja lá no centro da cidade de Juruáia, no sul de Minas Gerais. E apesar da violência e do impacto, o motorista do caminhão teve ferimentos leves. Esse é o segundo acidente que acontece em Juruáia em menos de um mês, acidente com caminhão. Aí na frente eu vou colocar para vocês a foto do outro acidente que aconteceu com o caminhão também na entrada de Juruáia. Agora eu vou deixar vocês com as imagens aí que são realmente impressionantes e graças a Deus foram praticamente danos materiais. Juruáia em Juruáia. Juruáia em Juruáia em Juruáia. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri